Que a nossa vida está rodeada de tecnologias, todo mundo já sabe, mas até que ponto isso altera a construção da nossa memória? Pois é, esse foi o tema de mais um evento Perspectivas Unicamp 50 anos. Estar conectado já faz parte do nosso contexto e de certa forma, para quem veio de outra época, é até curioso lembrar do passado. Essa questão da existência desses meios eletrônicos é que estão facilitando o fato de que você tem acesso a qualquer bem cultural, de qualquer lugar. Basta você ter ali sinal da internet. Imagine essas grandes bibliotecas do mundo. Era preciso ir a esses lugares, ou mesmo se aplica a todas as bibliotecas, para você ter acesso àqueles livros. Mas agora eles foram digitalizados, então na sua casa, sem ter que ir para lugar nenhum, você tem acesso a essas informações. Então elas ficaram ubíquas, elas estão espalhadas por todo o mundo, não é fácil de ser. Feliz dos estudantes que estão começando a vida agora, porque não tem que aguentar ranzinzistos, como no meu caso, do bibliotecário, não tem que estar, o livro foi emprestado, não está mais aí, ou então se perdeu, nada disso. Agora você não tem como dizer, não, não posso ler esse livro. Porém, a tecnologia não pode substituir nossas ações. Quem falou sobre isso foi o historiador francês Roger Chatier. Quando se fala, por exemplo, que uma memória digital pode substituir as formas mais tradicionais de onde encontramos as memórias, documentos de arquivo, livros das bibliotecas, todos esses objetos que não permitem uma relação com o passado, me parece perigoso. E a ideia é de estar em contra das extraordinárias possibilidades do mundo digital. Seria totalmente absurdo. Mas de pensar que não há uma substituição. É uma complementariedade. O que se pode fazer digitalmente não se pode fazer de outra maneira. E muitas coisas que se podem fazer de outra maneira, por exemplo, em relação com os objetos da cultura escrita do passado, o patrimônio cultural, não se pode deslocar na forma digital. É um tema da mais alta relevância, não apenas na filosofia, como no contexto da sociologia, da linguística, das engenharias, e sobretudo no contexto político. As tecnologias mudaram e estão mudando as formas de comunicação, interatividade e memória. Mas e a arte e a ciência nesse contexto? Será que o mundo acadêmico está construindo conhecimento com base nessas transformações? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, inclusive porque nós como educadores, nós temos que pensar, será que nós estamos conseguindo atrair a atenção dos nossos alunos hoje? Porque com esse mundo de informações, tantas coisas interessantes acontecendo, será que nós estamos nos reciclando adequadamente para oferecer cursos que possam ser interessantes para os alunos, que possam estar atraindo a atenção deles? Então, acho que isso é uma coisa que a gente realmente tem que se ocupar e é uma responsabilidade nossa. E alguns professores já reconhecem a importância de se trabalhar em conjunto com os dois mundos. A gente imagina música uma coisa fixa no papel. Muita gente fala assim, me dá a partitura e eu tenho a música. Mas eu costumo dizer que a partitura não é a música. A partitura é um guia para que outras coisas muito mais interessantes, muito mais importantes que estão relacionadas com a interpretação musical, aconteçam no momento da performance. Então, a gente tem 400 anos de notação musical, a notação tradicional, e nos dias atuais nós podemos desenvolver modelos computacionais que se utilizam da música como um suporte para trabalhar com a interação com o som e nas suas diferentes dimensões. Então, quer dizer, a gente está ampliando as possibilidades, potencializando ainda mais essas possibilidades expressivas da música. As pessoas perguntam o que computadores podem fazer. Nós temos um grande debate entre arquitetos que pensam que criatividade significa desenho em um papel de papel, e outros que pensam que o computador muda tudo, que você pode trabalhar em realidade virtual e em realidade aumentada, e criar em três dimensões. Eu estou particularmente preocupado com a acção, não apenas a percepção. Você olhe em um bairro, e diz, oh, é bom, mas você move em um bairro, você trabalha em um bairro, você interagir em um bairro. E então, como podemos criar virtual realidades em que você pode ver como as pessoas reagirem em um bairro, e então mudar o design em virtual realidade, para que quando você construa o actual bairro, as pessoas usam, interagiram com o bairro, e apreciam tanto possível. Mas ainda podemos evoluir. As universidades ainda estão definidas em um modelo tradicional de o que o conhecimento avançado é sobre. Por exemplo, nós temos diferentes disciplinas, diferentes departamentos, e eles são como silênios isolados, em que o conhecimento é obtido, e esses silênios não necessariamente se comunicam com os outros. É só o antigo modelo. E esse é o modelo que ainda vemos hoje, e também é como treinamos nossos alunos. Eu acho que a universidade é o lugar para que isso aconteça. Ainda existe, vamos dizer, de certa maneira, uma hierarquia na academia, na universidade, que seria a questão das disciplinas. E eu vou propor metodologias transdisciplinares, e mesmo lá no MIT, onde eu tenho um projeto realizado, eles falam de antidisciplinares. Seria a queda da barreira das disciplinas, para trabalhar com grupos de pesquisa, e que já acontecem também a partir das pesquisas avançadas, e a Unicamp é um celeiro de pesquisadores, para que objetos comuns de investigação criem essas pesquisas transdisciplinares. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri